As pedras soltas do tempo gemem em tardes cor de cinza Quando ancas duras vão para o poço Quartas vermelhas em dias sem tiros Esmagam crânios banhados pelo orvalho da ignorância Rebanhos balem quando pastores de lismos fazem ao mar Em charnecas poerentas, velhos, terrem com turrões embranecidos Por lágrimas de despedida Mães rotas ouvem habitos que apontam a eternidade Crianças em escolas cegas soletram poemas que ninguém escreveu Maiorais abraçam cajados guios que temem invernos quentes Mulheres enroscam-se em florestas eróticas Sob folhas escritas pela verdade inconsciente Velhas beijam a memória de netos Que vendem a vida em horizontes que seus olhos não podem lombrigar Aves embriagam-se em fontes de vergonha Por verem homens nus de razão Aldeias recebem cartas que em manhãs sem sol Decifram em soluços de impotência Braços fortes remam em galés de aço rubro Enquanto arados ganham bolor sob teto dos famintos Cegonhas morrem aos bantos por alqueves perdidos Entre campas abertas que esperam vida das paradas Portas com gateiras fechadas em casas de musgos Condem viúvas que amamentam órfãos de heróis O sol não paira mais em céus de botos portanto pranto E grilos vestem-se de luto em prados virgens Caminhos abertos por almas esquecidas Enchem-se de ervas que ninguém pisa As nuvens não regam mais planícies violadas por abandonos soberanos E sobre leitos de espinhos gorduras hão de volatizar sem fome Quem já senta o calor humano em refregas de prazer Contra árvores rugosas mulheres enfurecidas Em noites suspeitas vão saciar desejos proibidos A máquina antropófaga e ruidosa há de ser distribuída A lua então nascerá sorridente detrás dos nossos limites pacíficos A vida despertará em arrotos de fumo em fraternidade morna Por entre as chaminas arrefecidas Em dias sonarengos as topeiras hão de sair das canhas tapadas Nas ruas das nossas terras as ervas deixarão de crescer E as velhas terão pés para fazer meias Os poetas serão soltos das noites férreas e humidas E nos montes crescentes as gentes voltarão a sonhar